Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? É o seguinte, a gente vai dar continuidade aqui nos nossos estudos de eletrostática. Nós vamos ver agora, nesse primeiro vídeo, serão dois vídeos essa semana, um para cada aula. Nesse primeiro vídeo nós vamos ver aqui como se distribuem as cargas em um condutor e como essas cargas ficam em equilíbrio dentro desse condutor. E depois nós vamos ver como a gente calcula o campo elétrico. A gente aprendeu a calcular o campo elétrico a uma certa distância de uma carga. Agora a gente vai ver como é que fica, além de uma certa distância, como é que fica o campo elétrico muito perto da carga, como é que fica o campo na superfície de uma carga, de um objeto carregado, e como é que fica o campo dentro desse objeto carregado. Então, lá longe, muito perto do objeto, sobre o objeto, na superfície do objeto e dentro do objeto. Nós temos fórmulas um pouquinho diferentes para cada lugar desse. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Eu estou aqui com a página do velho livro da Beatriz Bondiorno, que eu uso como base para nossos estudos, para mostrar aqui como funciona a distribuição das cargas em um condutor eletrizado. Então, o título é Campo de um condutor eletrizado em equilíbrio, e diz assim, você pode fazer as suas anotações aí no caderno. Vou fazer um resumo aqui, grifando o texto. Olha só. Diz assim, quando eletrizamos um condutor de qualquer formato, então, isso aqui vamos agripar, que é importante, quando a gente eletriza um condutor, pode ser uma barra metálica, uma esfera metálica, como está aqui o desenho do lado, qualquer formato, pode ser até um formato irregular, com uma quantidade de carga, isso aqui nem precisa pôr, se está eletrizando é com carga. A repulsão entre essas cargas elementares faz com que elas se situem o mais longe possível uma das outras. Isso a gente já viu. Olha só, eu tenho aqui do lado uma esfera, essa esfera foi colocada aqui, cargas positivas. Ela está com excesso de cargas positivas, ou seja, está faltando elétrons, né? Faltando elétrons, então as cargas são positivas. Essas cargas, elas vão se situar o mais longe possível uma das outras. Então, essa carga aqui, ela não vai ficar aqui no meio, ela vai para longe de todas elas. E qual é o local mais longe que uma fica da outra? É na superfície. Olha só como elas estão distribuídas. Ficam na superfície. É como se você colocasse muitas pessoas dentro de uma sala, essas pessoas não querem ficar perto de uma das outras, elas vão encostar na parede, né? Vão ficar bem longe uma das outras. Então, olha só, as cargas vão para a superfície, tá? Então, a superfície é o local de fuga entre as cargas. Lembrando, né, que positivo com positivo dá uma repulsão, né? Então, por exemplo, essa carga aqui, ó, com essa do lado de lá, tem uma repulsão. Então, surge uma força para fora, uma força para fora. Então, elas vão para fora. Aliás, elas querem ir para fora, né? Elas não vão porque elas não saem do objeto. Essa carga aqui tem uma força de repulsão com essa carga que está do outro lado de cá. Certo? E assim por diante. Então, as forças são todas para escapar, né? São forças para fora, no sentido para fora. Então, elas tendem a ficar na superfície. Olha só, elas vão ficar na superfície. Aí, continuando, está dizendo ali. Conforme já vimos, isso corresponde a uma distribuição de cargas na superfície do condutor. Então, como ele faz isso aqui, isso corresponde a uma distribuição de cargas na superfície do condutor. Onde elas ficam em equilíbrio. Então, elas vão ficar ali, assim como se fossem pessoas encostadas nas paredes, com medo uma das outras. Então, elas ficam ali em equilíbrio. Ok? Até aqui? Então tá. Aí, aqui nós temos a definição do quadro. Isso aqui você deve copiar também, né? Um condutor eletrizado, ou seja, um objeto metálico pode ser, está em equilíbrio eletrostático quando nele não ocorre movimento ordenado de cargas elétricas. Repare que as cargas, elas vão para a superfície e ficam lá. Lá. Ficam lá. Então, nesse momento, não tem mais movimento. Então, agora você tem um equilíbrio eletrostático. Tá? Bom, deixa eu só subir a tela aqui um pouquinho. Aí diz assim, ó. Experiências realizadas com a esfera oca de Coulomb. Esfera oca de Coulomb está desenhada aqui do lado, ó. Uma esfera. Ela tem um buraquinho onde a gente consegue colocar ali um bastão para verificar o campo elétrico lá dentro da esfera. Tem aqui uma foto também da esfera oca de Coulomb. Isso aqui é um material que pode ser usado em laboratório de experimentos de física, tá? É uma esfera metálica. Uma esfera metálica. Está aqui a esfera metálica. Ela está apoiada aqui num bastão. Bastão aqui, provavelmente, de vidro, que não é condutor, né? Com uma base, lógico. E você tem aqui um bastão que você pode... Na ponta dele pode ter uma esfera metálica que você pode tocar do lado de fora para carregar essa esfera metálica ou tocar pelo lado de dentro para verificar se vai ou não carregar. Então, a gente dá para verificar o campo elétrico dentro da esfera e fora da esfera, tá? Bom, aí voltando aqui, nós temos assim, ó. Experiências realizadas com a esfera oca de Coulomb comprovam... Então, vamos assinalar aqui. Comprovam que as cargas se distribuem na superfície dos condutores em equilíbrio eletrostático. Então, qual é o local que as cargas vão? Para a superfície. Aí diz assim, o corpo de prova, que é esse bastão que está aqui do lado, ó. Esse bastão aqui é o corpo de prova. O corpo de prova não se eletriza quando toca na parte interna. Então, o corpo de prova, ele não ganha cargas elétricas quando ele toca na parte interna. Tocar a esfera por dentro, você não recebe carga. Só se tocar por fora. Aí tem uma definição aqui. O campo elétrico no interior de um condutor eletrizado, ó, no interior. O campo elétrico no interior é nulo, é zero. Qualquer que seja o formato do corpo. Ou seja, o que quer dizer essa frase? O campo elétrico lá dentro do corpo não existe. Não tem campo elétrico dentro do corpo. Só da superfície e para fora. Tá? Qualquer que seja o formato do corpo. Eu coloquei uns desenhos aqui, que eu colei na internet, né? Roubei na internet. Aí, está dizendo assim, ó. Primeira esfera azul aqui. Ela foi eletrizada com cargas positivas. Pense o seguinte, que esses positivos, na verdade, eles estão na superfície aqui, ó. Tá? Do condutor. Elas foram colocadas nesse condutor e elas vão para o mais longe possível uma das outras. Então, elas vão para a superfície. Aquela história que eu falei. Vai para a parede da sala, né? Isso vale para cargas negativas. É a mesma coisa. Você coloca aqui cargas negativas. Elas vão para a superfície e o corpo fica em equilíbrio eletrostático. Ok? Então, tá aqui, ó. Agora, outro detalhe é o seguinte. Vamos lá. Se eu tenho repulsão entre as cargas, primeiro, aqui é positivo. Vamos pensar nessa carga aqui, ó. Ela é positiva. Ela é positiva, então, o campo é de afastamento ou de aproximação? É o campo de afastamento. Não sei se vocês lembram disso. Então, ela tem aqui o campo dela. Aí, vamos pôr aqui para dentro também, né? Tem um campo aqui para cá. Tem um campo para fora, né? Para lá, para cá. Agora, repara o seguinte. Se eu olhar a carga que está lá do outro lado, ela também tem um campo para cá, ó. Para dentro. E também tem para fora. Aqui. Campo aqui para fora. E olha só. Esses campos aqui, ó. São anulados pelos campos que estão apontados para dentro do outro lado. Então, isso aqui é nula. Isso aqui é nula. Tá? Então, o que acontece? A parte interna aqui fica toda anulada. Aqui dentro não tem campo. Porque todas as flechas que apontam para dentro do campo tem uma do outro lado que também aponta para dentro que é nula. Então, o que eu tenho? No interior, eu tenho um campo nulo. Então, eu escrevi do lado de cá, ó. No negativo. Aqui dentro da esfera, o campo é nulo. Zero. Isso vale para o lado de cá também. O campo aqui dentro é zero. Bom, isso vale tanto para esferas maciças. Olha essa daqui. Essa daqui é maciça. Ela é toda cheia de condutor por dentro, né? Ela é fechada. Quanto para superfícies ocas. Aqui do lado tem uma superfície oca. Vale para maciças ou ocas. As cargas se distribuem na superfície e o interior. No interior, nós temos um campo elétrico nulo. Campo elétrico nulo, ok? Isso vale para esferas, mas vale para qualquer formato. Então, se eu tivesse um formato assim, todo irregular, uma barra metálica assim, puxar para cá, e carregasse com cargas, essas cargas também iriam para a superfície, tá? Ficariam distribuídas assim na superfície do condutor e ele ficaria em equilíbrio eletrostático. Beleza? Agora tem um detalhe. Na esfera, ela é perfeitinha, redondinha, né? As cargas se distribuem todas iguaizinhas, na mesma distância uma das outras. Agora no objeto todo deformado assim, aí não. Nós temos regiões onde acumulam mais cargas. Eu vou mostrar isso agora. Bom, pessoal, está aqui. Eu coloquei dois desenhos aqui que eu roubo-artilhei lá da internet. Nós temos aqui objetos irregulares, tá? E repare que a distribuição das cargas, ela não fica exatamente com a mesma distância de uma carga ou contra. Quando você tem uma esfera, aí sim, ela é um objeto simétrico e perfeito. Você tem uma distribuição bem regular. Mas olha só, essa na esquerda aqui, nós temos as cargas distribuídas na superfície, né? Positivas. E aqui você não percebe muito a distância. Mas quando a gente tem um objeto pontiagudo, como é esse aqui na esquerda, onde a gente tem o acúmulo maior de cargas? É aqui na ponta, ó. Olha como as cargas ficam mais tumultuadas aqui, ficam mais acumuladas. E aqui, no restante, ela fica mais... A distribuição é mais longa, né? É mais distante as cargas. Então, o que acontece? Você tem aqui nessa região da ponta uma densidade maior de carga, ok? A densidade de carga aqui é maior na superfície das pontas. Então, isso a gente chama de poder das pontas, tá? Eu vou mostrar um desenho aqui para vocês e por que, então, é importante o para-raio, né? Vou subir aqui para mostrar para vocês. Aqui. Poder das pontas. Está dizendo assim, em um condutor elétrico eletrizado, existe uma densidade de cargas maior nas regiões pontiagudas. Isso aqui você pode anotar aí, tá? Colocar como subtítulo. Em um condutor elétrico eletrizado, existe uma densidade de cargas maior nas regiões pontiagudas. Então, aqui nós temos uma igreja. Está aqui o desenho da igreja. E na ponta da igreja, nós temos aqui um para-raio. O para-raio, ele é uma barra metálica. Ele tem um cabo metálico que vai até o chão. Esse cabo metálico, ele vai funcionar aqui como um fio terra. Se ele receber uma descarga aqui, né? Se ele receber uma descarga aqui, essa descarga de elétrons, né? Uma descarga elétrica. Você tem... Ele vai correr pelo cabo e vai se dissipar no chão, no solo. Então, a igreja e as pessoas que estão dentro da igreja estarão protegidas. Aí está desenhado aqui, ó. Uma nuvem, você tem... Dentro de uma nuvem, você tem uma distribuição irregular de cargas. Então, você tem aqui como se fosse uma separação das cargas. Você tem aqui uma parte positiva e uma parte negativa. Não necessariamente o positivo fica em cima e o negativo embaixo, tá? Mas há uma separação de cargas aí. O que acontece? Essas cargas negativas, elas podem ser atraídas pela superfície. Pela superfície para ser descarregadas. A superfície pode estar, inclusive, positivo, né? Com carga positiva. E podem ser atraídas para baixo e acontece o raio, né? O raio para descarregar essa distribuição de cargas aí. E onde... Qual é a preferência que o relâmpago vai acontecer? O raio vai acontecer? Onde tem maior distribuição de carga. Onde tem mais densidade de carga no chão. E onde tem mais densidade de carga no chão? Na ponta... Nas pontas, né? No topo da igreja. Então, em vez de descarregar aqui no solo, aqui no solo, a preferência é pelas pontas, ó. Ou a ponta das árvores, ou a ponta aqui, a parte de cima das casas, ou a ponta de um para-raio. O para-raio, ele é metálico, ele vai ter muito mais densidade do que o solo, as casas e as árvores. Então, o raio, ele vai seguir o melhor caminho. A ponta, então, ele vai cair no para-raio. Ok? E aí, o para-raio, claro, já foi construído para isso mesmo, para dissipar o raio. Então, ele acaba nos protegendo. Ok? Vou mostrar outro desenho aqui para vocês. Bom, aí eu tenho mais figuras aqui. Aqui na esquerda, eu tenho uma imagem de um para-raio bem chique. Achei ele bem legal. Então, eu peguei aqui para mostrar para vocês. Olha só, ele tem uma ponta aqui para cima e três pontas em ângulos, né? Em ângulo aqui, em diagonal. E tem um cabo, dá para ver o cabo aqui de cobra, que liga a ponta. E esse cabo, ele é claro, o para-raio é instalado no alto de uma antena, em cima de um prédio, de uma igreja, de uma casa. E esse cabo vai ser aterrado, né? Alguns metros para baixo do solo. Ok? Repare que é bem pontiagudo, então, você vai ter aqui, naturalmente, cargas distribuídas aqui mais na ponta. Se forem cargas positivas, né? Elas ficam mais aqui nas pontas. Ficam mais assim, concentradas nas pontas. E, vamos dizer assim, que ele chama o raio, né? Chama mais o raio, ou seja, o raio vai cair preferencialmente no para-raio, onde você tem essa distribuição de cargas elétricas aqui. Ok? Então, isso chama-se poder das pontas. Aí, tem um desenho aqui, ele não está tão bom assim, mas, espero que dê para ver. Ele mostra, assim, uma nuvem lá em cima, e com uma distribuição irregular de cargas. Então, você tem aqui, ó, cargas positivas no alto, cargas negativas embaixo. E os locais aqui, onde a gente pode estar em perigo, né? Então, olha só, você... Olha aqui, uma árvore isolada no campo. Isso aqui é uma ponta. De certa forma, é uma ponta. É um perigo ficar, então, aqui embaixo. É perigoso ficar embaixo de árvores, em lugares descampados. Você ficar num local aberto aqui, olha aqui, tem uma pessoinha aqui, ó. Ficar num local descampado, você é a ponta. Se o local todo é plano, descampado, você está ali, de pé, você é a ponta. Então, o raio pode... O raio pode atingir você aqui, ó. Certo? Perigoso também. Dentro das casas. Dentro da casa, você está seguro, porque você está num local fechado, né? Se houver distribuição de carga aqui nessa casa, onde ela está? Ela está na superfície, por fora. Então, você está preso ali dentro. Você está engaiolado, né? Inclusive, isso tem um nome. Você está preso dentro de uma gaiola com cargas na superfície. Você está numa gaiola de Faraday. Faraday que descobriu isso. Faraday. Se você estiver dentro de um local e as cargas estão distribuídas na superfície, você está dentro de uma gaiola de Faraday. Ali dentro, você está seguro. Não tem campo elétrico, não tem distribuição de cargas. Se cai um raio aqui na casa, né? Se cai um raio aqui na casa, as cargas que chegam ali, elas se distribuem pela superfície e vão se dissipar no chão, que não vai atingir você. Se você estiver num prédio que tem um para-raios, olha aqui o para-raio. Se você está num prédio com um para-raios, você está muito seguro. Porque o para-raio, ele vai receber a descarga elétrica e vai dissipar, naturalmente, e não vai afetar quem está no interior do prédio aqui, da residência. Agora, o local muito perigoso é se você estiver num local alto, no alto de uma montanha, de um morro. Ou, às vezes, um bairro, que ele é alto, assim, e você está ali no topo. E aí, esse topo é um local que pode receber os raios com muita frequência. Então, ficar em locais altos, abertos, você estiver num local aberto e alto, é o pior lugar para se estar com o perigo de tomar uma descarga elétrica. bom, aí, só por curiosidade, eu vou colocar uns vídeos aqui de raios. Vamos lá. de raios. Olá, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, o que é isso? Oh, o que é isso? Que é isso? Oh, Jesus! Oh meu Deus! Oh, meu Deus! Eu não sou de mim! Eu não sou de mim! Esse aqui Não, não vai sair Não, eu não vou sair Oh meu Deus Oh meu Deus Você está na maquina? Não está na maquina O que? O que? Stop Oh my god, are you kidding me? Jesus Christ, there's a lightning rod, Chordy, wow, wow, shit, oh my god, no, 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 no A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aconteceu no feriado de Páscoa, mas só agora a imagem caiu na rede. O maior avião comercial do mundo, o A380, se preparava para pousar no aeroporto de Heathrow, em Londres. E um cinegrafista amador, olha só, registrou o momento em que o superjato foi atingido por dois raios. 500 pessoas estavam a bordo. O vídeo é assustador, é verdade. Mas episódios como esse não são tão incomuns assim não. O difícil é ter a sorte de fazer o que esse camarada fez, registrar o momento exato. Para aqueles que têm medo de voar, vale lembrar que os aviões estão preparados para receber essas descargas elétricas. Os passageiros ficam isolados dentro da fuselagem, fica tudo bem, portanto, não há perigo algum. Bom pessoal, e continuando então, o próximo subtítulo aqui, campo elétrico de um condutor esférico. Nós vimos então como fica a distribuição das cargas, nós vimos o poder das pontas, né? Vimos agora um pouco os vídeos com raios, que são assustadores, né? Agora a gente vai ver o seguinte, deixa eu voltar aqui, primeiro aqui, ó, voltar para aquelas nossas esferas. Como é que fica o campo? A gente vai ver como é que a gente calcula então o campo elétrico. Como ele é e como a gente calcula. Vou puxar mais para cá. Nós temos aqui uma esfera positiva e uma negativa, e ela pode ser oca ou maciça, e nós temos em volta dela o campo elétrico. É a mesma coisa que se nós tivéssemos um pontinho, né? Uma carga pontiforme. Se eu tenho aqui uma carga pontiforme positiva, vocês lembram que o campo, ele é de afastamento para fora. Isso era um pontinho. A mesma coisa se a gente tiver, aí o campo elétrico de afastamento. Se eu tenho uma carga pontiforme negativa, o campo agora ele é de aproximação. Então, as flechas serão apontadas, o sentido do campo é para a carga, certo? Então, você tem aqui campo. Opa, tinha só subido que ficou cortado. Desculpa aí, gente. Aqui. Assim. Assim. O campo de aproximação. Afastamento. Aproximação. Nós vimos esses dias aí. Se você não viu, né? Você precisa assistir os vídeos anteriores. Bom. A mesma coisa vai acontecer em relação a esse pontinho, carga pontiforme, vai acontecer num objeto maior. De um formato, né? Um formato que tem um volume grande. Com muitas cargas. Então, não é pontiforme. Não é um ponto. O campo também vai estar aqui em volta. Também vai ter um campo aqui. E também vai ser um campo de afastamento, nesse caso, porque você tem aqui carga positiva. Carga positiva, então você tem um campo de afastamento, tá? Do lado aqui, negativo, a mesma coisa. Só que agora você vai ter o quê? Você vai ter um campo de aproximação. Aqui, ó. As flechas apontam para a carga. E se esses dois objetos estiverem próximos, você tem uma ligação aqui, ó. De um campo positivo com o campo... Aliás, a carga... O objeto que está carregado positivamente com o que está carregado negativamente. Você tem mais linhas de campo aqui no meio. Ok? Então, funciona do mesmo jeito. Lembrando que eu acabei de dizer que no interior, dentro, nós temos um campo zero. Ok, mas e na superfície, muito perto da esfera e longe da esfera? Como é que fica o cálculo? Bom, são fórmulas diferentes. Eu vou apresentá-la para vocês agora, tá? Não vou demonstrar como chega em cada uma delas, porque essa demonstração, ela precisa do conhecimento de uma coisa chamada cálculo integral diferencial, que nós não vamos estudar agora, né? Não faz parte do estudo do ensino médio. Então, eu vou apresentar a fórmula para vocês. E quem fizer exatas engenharia, principalmente engenharia elétrica, quem fizer física, vai ver isso aqui baseado no cálculo de diferenciais integrais. E vai descobrir exatamente como se tira cada uma dessas fórmulas aqui. Dessa vez eu vou só apresentar para vocês. E é assim, ó. Primeiro, consideremos uma esfera condutora de raio R, oca ou maciça, como eu já disse, carregada positivamente com carga Q. Demonstra-se que a intensidade do vetor campo elétrico, então nós vamos ver como é que fica o campo elétrico, o vetor campo elétrico E, né? Lembra que isso aqui é o E. Criado por essa esfera é dada por... Vamos lá. Primeiro, campo elétrico... Vamos destacar aqui com uma cor. Deixa eu pegar aqui o verdinho aqui. O campo elétrico no interior, dentro, tem esse E com int, quer dizer interior. Ele vale quanto? Vale zero. Ok. Vale zero. Esse é o campo interno. Já disse isso. Dentro do campo, aliás, dentro do objeto, o campo é zero. Ok. Vamos para o segundo aqui. O segundo diz o seguinte. O campo na superfície, em cima da esfera, na superfície da esfera. A fórmula é essa daqui, ó. K vezes Q, dividido por R². Isso aqui, esse R é um raio da esfera. E aí tem um meio aqui na frente, ó. Então, meio KQR². Isso pode ser escrito assim também, ó. Vou escrever aqui do lado. Campo na superfície. Pode ser KQ2R². O que é o R mesmo? O R é um raio da esfera. Nós estamos tratando de uma esfera condutora, de raio R. Ok. O próximo. Nas proximidades. Próximo. Ou seja, o campo quando está bem perto da superfície. O cálculo é isso aqui. KQR². O raio da esfera, né? Então, a gente pode escrever isso aqui. O campo nas proximidades. Se calcula com KQR². Qual a diferença da superfície para muito próximo? Tem um 2 aqui, ó. Que é esse meio aqui, ó. Esse meio aqui, ele não tem nas proximidades. Então, isso aqui, a diferença desses dois é que tem um meio ali. E por último, o campo externo lá, já longe do objeto. O campo externo está aqui, ó. Campo externo, KQD². O que é o D? Vamos escrever aqui do lado. O campo externo, ou seja, lá longe. Hoje, ele é KQD². Repare que agora é um D e não é um R. Esse D é a distância do lugar onde você está calculando até o centro do objeto. Essa distância é D. Diferente do raio do objeto. Certo? Vou tentar só desenhar aqui do lado, né? Para a gente ver como é que fica assim, ó. Vou fazer aqui em cima. Então, você tem lá uma esfera, você tem um raio R, ó. Essa distância aqui é R, é o raio. Se você tem um objeto lá longe, né? Se você tem um campo aqui, ó. Você vai calcular o campo aqui nesse ponto P. Daqui até aqui, aí você não tem mais o R. Você tem o D de distância. Certo? Então, uma coisa é calcular aqui num ponto distante. A fórmula aqui é KQD². Inclusive, nós usamos já essa fórmula aqui nas últimas aulas, né? Agora, se você tem aqui, ó, muito perto da esfera aqui, ó. Vamos por um ponto aqui bem pertinho da esfera, tá? A fórmula aqui fica KQR², que é esse raio aqui. Apesar de estar bem próximo, essa pequena distância aqui, ela é suprimida. A gente não considera essa pequena distância. Ou seja, ela está muito próxima. Agora, em cima da superfície. Em cima da superfície, a gente vai usar EKQ2, que é o meio lá, né? R². E dentro da esfera, como é que fica? E igual a zero. Ok? Olha só as diferenças. Dentro da esfera, na superfície da esfera, muito próximo da superfície e lá longe. Ok? São quatro coisas que a gente tem que lembrar. Essa aqui não é uma fórmula, né? É a definição de campo zero. Mas nós temos essas três aqui que a gente tem. Lembrando que essas duas aqui, elas são parecidas, né? São parecidas. A única diferença é que esse aqui é muito próximo e você usa R. Esse aqui é mais distante e você usa D. Ok? Beleza. Então, vamos voltar ali que vai apresentar de novo as fórmulas para vocês. Opa! Fiz errado aqui. 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 Está aí as quatro fórmulas, né? As quatro ideias estão aqui. E agora a gente vai apresentar mostrando isso aqui, ó. Admite-se... Deixa eu colocar aqui preta e preta. Opa! Admite-se toda a carga da esfera concentrada no seu centro. Então, vamos imaginar como se toda a carga estivesse no centro. Claro que não fica. A gente acabou de ver aqui na superfície, né? Podemos relacionar esse campo elétrico em função da distância. Então, a gente vai fazer campo elétrico em função da distância. A gente vai fazer um gráfico, tá? E fica assim o gráfico, ó. Deixa eu puxar para cá, que isso aqui é importante. Deixa eu aumentar. Centralizar. Olha só. Você tem aqui, então, uma esfera aqui em cima com o centro. E você tem uma distância aqui. Essa distância aqui é o raio da esfera, certo? Aí você tem lá. No eixo X, você tem a distância. E no eixo Y, você tem o campo elétrico. Vamos lá. Então, quanto mais para cima, maior é o campo. Quanto mais na horizontal para a direita, maior é a distância. Então, o que a gente percebe aqui? Quando a gente está lá longe, bem longe da esfera, olha só. O campo, ele tende a zero. Ele vai descendo aqui para o zero. O campo vai ficando fraco, não é? Então, vamos pensar ao contrário. A gente vai se aproximando da esfera e o campo vai aumentando, ó. A gente vai se aproximando da esfera e o campo vai aumentando. O que a gente usa aqui nesse trecho aqui? Nesse trecho aqui. Esse aqui é o campo externo. E lembram da fórmula? Está ali em cima. K, Q, D quadrado. Agora, eu tenho essa região aqui, ó. Essa região aqui, que ela é considerada como uma região muito próxima. É uma região nas proximidades da superfície. Então, nas proximidades. E, de novo, qual é a fórmula? K, Q, em vez de ser D, a gente vai usar o R, R quadrado. R quadrado. Agora, eu tenho esta região aqui, que é em cima da superfície. E ele colocou aqui, ó, os fezes de um ganchinho e desceu aqui, ó. Essa região aqui, ó, olha lá. É a distância. Essa distância aqui é a distância do raio. Então, esse ponto aqui é a superfície da esfera. Olha lá em cima. A superfície da esfera. Então, neste ponto, nós vamos usar o quê? O campo da superfície. Como é que se calcula o campo da superfície? K, Q, 2, que é a metade de raio ao quadrado. Por isso que cai aqui da metade, ó. Você tem essa altura e você tem o fundo aqui, que é zero. Você está no meio aqui, ó. Olha como o campo cai pela metade, quando você está em cima da superfície. E dentro da esfera, nessa parte de dentro da esfera aqui, ó. É toda essa região aqui. O que você tem aqui? Você não tem campo elétrico. Repara que não tem uma linha escura aqui. Ela só vem pra cá, tem uma bolinha aqui e depois não tem mais. Você só tem pontos tracejados. Deixa eu apagar aqui pra limpar um pouquinho pra você ver melhor, ó. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui também. Aqui embaixo. Olha só. Não tem traço aqui. Eu não tenho linha contínua. Eu só tenho tracejado, ó. Tracejado aqui, tracejado aqui, tracejado aqui. Ou seja, não existe campo nessa região. Que é a parte interna. É aqui dentro da esfera, ó. Né? Essa parte interna não tem campo elétrico. O campo elétrico é zero, ok? Então, superfície, nas proximidades e lá longe. Beleza? Então, o gráfico fica esquisitão assim. Vamos lá. Seguindo agora. Bom, pessoal. Eu tenho um exercício aqui. A gente vai resolver aqui juntos. Depois eu vou deixar dois exercícios pra vocês. Vocês vão fazer. E vão, como sempre, né? Vão fazer o exercício. Vão tirar foto e vão postar pra mim. Como anexo, tá? Vamos lá, então. Nós temos aqui, ó. Consideremos uma esfera condutora de raio 20 centímetros. Ela se encontra carregada eletrostaticamente com uma carga de 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Seria 4 micro coulombs, né? Determinar a intensidade do vetor campo elétrico nos pontos A, B e C localizados conforme indica a figura. Bom, ele tá dizendo que é pra calcular a intensidade do vetor campo elétrico. Então, a gente não precisa se preocupar com direção e sentido, tá? É só o valor mesmo. A gente vai usar a fórmula, calcular o valor e acabou. Agora, nós temos o ponto A, B e C. Então, vamos dar uma olhadinha na figura? Nós temos aqui, ó. O ponto A. Dá pra reparar que o ponto A está dentro da esfera. O ponto B. Dá pra reparar que o ponto B está sobre a superfície da esfera. E o C, que está a uma certa distância do centro da esfera. Ok? Bom, aqui ele já colocou aqui os dados. Olha só. 4 micro coulombs. 4 vezes 10 elevado a menos 6. Nós temos o raio da esfera, que está ali mostrando na figura. Olha só. Aliás, o raio é a distância. Você tem a distância de O até A. Tem 10 centímetros. De A até B tem mais 10 centímetros, né? 10 centímetros é 0,1. E você sabe que de O até B tem 20. Então, 20 centímetros. 10 centímetros mais 10 centímetros. Inclusive, tá dizendo aqui em cima. O raio é de 20 centímetros. Então, dividindo por 100, pra passar pra metros, nós temos 0,2 metros. Ok? Tem mais 20 aqui, ó. Que é a distância do ponto C até o B. Certo? Então, do centro até o ponto C, nós temos 40 centímetros. E ele já transformou aqui, ó. 40 centímetros em 0,4 metros. Tá? A constante elétrica está aqui. E vamos lá. Primeiro, como é que fica no ponto A? O ponto A, ele é interno. Ele tá dentro do objeto carregado, né? Se ele é interno, então, portanto... Vou colocar o símbolo aqui de portanto. Portanto, o campo elétrico ali dentro é 0. 0 newton por coulomb. Não tem campo elétrico no ponto A. Ok? Vamos ver o ponto B. Vamos escrever aqui, ponto B. O ponto B, ele tá na superfície. Superfície. E qual é a fórmula pra calcular na superfície? Vamos lá. Aí, voltando ali o vídeo um pouquinho atrás, né? Nós temos a fórmula é a seguinte. Na superfície, ele é KQ sobre 2. Aí, o raio, raio ao quadrado. Certo? Lembrando que isso aqui também pode ser escrito em alguns livros. Você vai encontrar assim, ó. Meio KQR ao quadrado. Ok? Tanto faz. Vamos lá. É a mesma coisa, né? É a mesma escrita matemática, só de forma diferente. Então, vamos calcular isso aqui? No ponto B? No ponto B vai ficar assim, então. Campo elétrico igual. O K é 9 vezes 10⁹ vezes. A carga é 4 micropúlubes. 4 vezes 10⁻⁶, dividido. Aí, nós temos um 2 aqui. E o raio. Qual é o raio? O raio aqui, ó. Do O até o B. É 20 centímetros, né? Tá lá em cima. Tá no enunciado do exercício. 20 centímetros. Então, vamos colocar 20 centímetros. É 0,2. Só que é ao quadrado, né? Pelo menos isso aqui ao quadrado. Então, nós vamos ter assim. Já posso até dividir esse 4 por esse 2 aqui. Não tem problema. Vai ficar um 2 em cima e embaixo some, né? E 2 vezes 9, 18. O 10⁹ com 10⁻⁶, vamos somar. Então, vai ficar 10. 9 com menos 6 dá 3. E o 0,2 ao quadrado? Vocês lembram que 0,2 é 2 décimos, né? Se eu elevar isso aqui ao quadrado, eu vou ter 4 centésimos. 4 centésimos é 0,04. Vamos dividir o 18 por 0,04. Vai ficar assim. Vou fazer aqui em cima. 18 dividido por 0,04. Eu tenho que colocar duas casas aqui no 18. Então, vai ficar duas casas. Desprezo as vírgulas. 1.800 dividido por 4. Vou pegar o 18. Vai dar 4 vezes 4 dá 16. Sobra 2. Baixo mais um 0 dá 5, que dá 20. Sobra 0. Mais um 0. 450. Então, eu tenho aqui 450 vezes 10³. O 10³, vocês sabem que é 1.000, né? Então, nós temos aqui um campo de 450.000 N por Coulomb. Se a gente escrever isso aqui em forma de notação científica, a vírgula vai sair daqui, vai vir aqui entre o 4 e o 5. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 4,5 vezes 10⁵ N por Coulomb. Ok? Essa é a resposta do ponto B. Agora, nós temos que achar para o ponto C. O ponto C, olhando a figura lá, nós temos 40 centímetros de distância do ponto C até o centro. E como é um ponto que está longe da carga, a gente vai usar a fórmula que a gente já está acostumado. Vamos colocar aqui. Ponto C é externo. É externo. Ou seja, está lá longe. Se ele é externo, nós vamos usar a seguinte fórmula. Campo igual a K vezes Q, dividido pela distância ao quadrado. Então, vamos lá. Vou colocar aqui embaixo. Campo é igual. O primeiro é a constante. 9 vezes 10⁹ vezes. A carga é 4 microcoulombs. 10⁻⁶. E a distância é 0,4, né? 40 centímetros. E isso ao quadrado. Colocando aqui do lado, então, nós temos 4 vezes 9, 36. 10⁹ com 10⁻⁶ vai dar 10³, somando os expoentes. E nós temos aqui 0,04. Lembrando que 4 décimos ao quadrado vai dar 16 centésimos. 16 centésimos. Então, nós temos aqui 0,16. Vamos fazer a divisão do 36 pelo 0,16. Vou fazer aqui do lado. 36 dividido por 0,16. São duas casas, então aqui são duas casas. Vou desprezar as vírgulas. 3.600 dividido por 16. Vamos lá. Cabe aqui duas vezes o 16, né? Dá 32. Sobra 4. Vou baixar mais um 0. E aí cabe duas vezes de novo, que dá 32. Sobra 8. Vou baixar o outro 0. 80. 80 vai caber 4... 5 vezes, né? 5 certinho. 5 vezes 6 é 30. Vai 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 8. Então, nós temos aqui 225. Vou passar aqui para baixo. Então, eu vou ter aqui, ó. Campo elétrico igual a 225 vezes 10 ao cubo. Aí você sabe que 10 ao cubo é 1.000. Então, eu tenho 225.000 newton por coulomb. Ok? Aí fica essa resposta. Passando para a notação científica, nós vamos ter aqui, ó. Vou passar a vírgula daqui para cá. Eu vou ter 2,25. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. vezes 10 à quinta newton por coulomb. Esse é o campo elétrico. Ok? 225.000, que é 2,25 vezes 10 à quinta newtons. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Olha só. Nós tínhamos dentro da esfera o campo interno aqui, ó. Vamos assinar lá aqui com outra cor. Vou pegar um verde aqui. Ó, dentro da esfera, que é o ponto A, ponto A, nós temos um campo zero, tá? Dentro da esfera o campo é zero. No ponto B, que fica sobre a superfície, fica na superfície, nós temos, calculamos, calculamos, deu aqui, ó, 4,5 vezes 10 à quinta, ou seja, 450.000 newton por coulomb. Aí, no ponto C, que é externo, ele fica próximo, nas proximidades, né? Aliás, nas proximidades não, ele fica externo, fica longe, né? Fica longe, o ponto C, ele é externo, nós calculamos, deu 225.000, ou 2,25 vezes 10 à quinta newton por coulomb. Ok? Bom, a gente calculou dentro, quer dizer, não calculamos, mas dentro deu zero. Agora, nós calculamos na superfície, deu 450.000, e calculamos lá longe, deu 225.000. Repare que diminuiu, né, de 450.000 para 225.000. Faltou calcular aqui nas proximidades da superfície, né? Nós calculamos na superfície e fora, e nas proximidades. Vamos fazer isso aqui? Então, vamos inventar aqui um ponto, na figura aqui, ó. Eu vou inventar aqui, ó, um ponto D, que fica muito perto da superfície, tá? E, vou colocar aqui embaixo, então, ponto D. Ponto D. O ponto D, ele fica nas proximidades. Então, proximidade. Fica muito próximo da superfície do objeto carregado. E aí, nós vamos usar qual é a fórmula? P igual KQ sobre R quadrado, tá? Vamos lá, então? E o R, claro, é o raio da esfera, né? Então, vai ficar assim, ó. Campo é igual a 9 vezes 10 a mona, vezes o valor da carga, que é 4 micropúrubes, 10 a menos 6. E o raio, né? O raio, vamos contar lá, o raio da esfera, que é 20 centímetros. 20 centímetros é 0,2 ao quadrado. Então, vou colocar aqui. 9 vezes 4 é 36. Juntando aqui 10 a nona com 10 a menos 6, vai dar 10 ao cubo. 0,2 ao quadrado é, isso aqui ao quadrado, vai ser 4 centésimos. 4 centésimos é 0,04. Vamos dividir o 36 por 0,04. São duas casas decimais, aqui tem que ter duas também. Desprezo a vírgula, 3.600 dividido por 4. Aqui dá 9. 36, sobra 0. Tenho dois zeros para baixar, dois zeros para colocar. Então, o campo será de 900 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1.000, então nós temos 900.000 newtons por coulomb. Passando isso aqui para a notação, nós temos 9 vezes 10, olha lá, a vírgula está aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 newtons por coulomb. 900.000 newtons por coulomb. Isso nas proximidades, muito perto da superfície. Então, vamos recapitular? O ponto A, dentro do campo, deu zero. Está aqui, olha. Dentro do campo, deu zero. Vamos assinalar aqui de vermelho, definitivamente, pela última vez. Dentro do campo, deu zero. O ponto A é interno. No ponto B, ele fica sobre a superfície, nós calculamos, deu aqui, olha, 450.000. No ponto C, que fica lá longe, ele é o ponto C, ele é externo. Usamos a fórmula aqui. Usamos a fórmula e deu 225.000. E ainda eu propus aqui um outro ponto, que é o ponto D. Vou colocar aqui, olha. O ponto D fica perto da superfície, na proximidade da superfície. Usamos a fórmula para ele e deu aqui 900.000, que é o maior campo possível. Veja bem, dentro é zero, na superfície é 450.000, que é metade de 900.000, que é o que está nas proximidades. E aí, conforme vai se afastando, o campo vai diminuindo e quando nós calculamos aqui com 40 centímetros, deu 225.000. Se eu fizesse uma distância maior, daria um valor menor ainda. Ok? Então é isso. Esse fica como exemplo, exercício resolvido. Vou deixar mais dois exercícios para vocês. Vocês vão fazer bonitinho, tira foto, manda para mim, né? E ali como anexo, todas as atividades valem nota, nem que seja um pouquinho, mas vale nota. E aí vocês vão me dando lá o retorno, e vão postando para mim as imagens da página do caderno que vocês fizeram. Ok? Daqui a pouco, então, tem outro vídeo sobre trabalho do... Trabalho de uma força elétrica. Ok? Nos vemos já já. Abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.